Bom dia, família que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog super feliz. Vamos viajar novamente. Hoje é dia de fazer mala. Ele é assim, eu gosto de fazer malas, né? Tem um quarto destruído por aqui. A gente tá... É, porque tava lá embaixo toda essa bagunça que a gente vai arrumar tudo isso. E temos aqui um bebezinho que acabou de acordar. Acabou de dormir, acabou de acordar. Você resolve se você está de charinha perto? Que tem mais linda essa casa, hã? Onde tá? Já estou separando algumas coisas aqui. Biquínis, saídinhas de praia, porque sim, vamos pra praia. Acessórios. Mas, pessoal, estou esperando uma pessoa que vai ajudar a fazer as malas. É, na verdade vai fazer as malas pra mim, né? Porque eu não sei fazer mala. Você sabia que você vai andar de avião pela primeira vez? É claro! Você tá preparado? Não. Parece que não. Você acha que ele tá preparado, filha? Não. Não? Você vai ajudar seu irmãozinho? Não. Você vai segurar na mãozinha dele? Ele que vai segurar na minha, porque... Porque sempre quando eu tento fazer carinho na mãozinha dele, olha o que ele faz. E, Lara, você tem medo de andar de avião? Você gosta? Gosto. 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 Gosto, né? Muito. Eu sei. Porque, às vezes, tem uma televisão no banco. Não acredito, meu amor. É gostoso, né? Ficar assistindo dentro do avião. É muito bom. Thaís chegou. Faz um tempão. A gente tava gravando aqui pro outro vídeo, que vocês vão amar, com certeza, que é a consultoria dela inteirinha. Ela me transformou, essa mulher. Gente, vocês vão ver como que eu vou tá chique daqui pra frente, tá, Benê? E aí, a gente tá morrendo de rir, porque... Thaís, o que que tá acontecendo? O menino tá fazendo um carrossel aqui comigo. Ele vem aqui pro meu colo, aí ele dorme. Aí eu coloco no berço. Ele fala, volta aqui, tia. Aí ele vem pro colo, ele dorme. Coloco no berço, volta aqui. Desmaiado. Ele desmaia no colo da tia. Colocou no berço. Tia, tem um espinho. Vem me buscar. Enquanto isso, a menininha dela, deixa eu mostrar pra vocês. Tá dormindo. Faz um tempão. Olha lá. Toda boazinha. E o Leandro no trabalho. Aí vocês vêm esse colo magrinho aqui e pensam, nossa, esse colo seco. Quer fazer uma maquiagem, volta lá. Quer, sim. Essas crianças aqui adoram esse colo. O cheirinho é bom, o cheirinho é bom. Olha a baguncinha boa que tá aqui. Mas é assim, pra fazer mala com uma pessoa especialista no assunto, moda. É isso, gente. E o que a Thaís tá fazendo? Ela está montando os meus looks, mas tipo, tá fazendo um carrossel. O quê? É. Ela pega uma peça, por exemplo, da parte de baixo. E ela faz três looks, trocando a parte de cima e os acessórios. E aí, pra fazer a mala assim, a gente consegue levar muito mais coisas. E leva pra várias ocasiões, certo? Exatamente. A gente otimiza, né? Porque aí você tem menos peças e mais possibilidades de ser looks. Ou seja, mas a gente não fica brigando comigo, porque o livro é uma mala gigantesca. Vai pagar excesso. Exato. E chega lá e eu vou ter vários looks diferentes, entendeu? Vocês vão achar que eu sou... Sou rica! Porque as fotos vão sair legais, entendeu? A Thaís, gente, ela faz essa consultoria do início ao fim. Depois vocês vão ver o vídeo que eu fiz. Mas quem já quiser, entre em contato com ela. Vou deixar o Instagram dela aqui, ó. Exato. E também quero... Dá pra fazer online. Dá pra fazer online, exato. Quem tá no Brasil, faz online. Quem mora aqui em Paris, ela faz pessoalmente. E quem mora na Europa também, ela faz online. Tem mais uma coisa. A Thaís precisa chegar nos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Então corre todo mundo lá, vai se inscrever no canal dela. Vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Vai ter um linkzinho, vocês clicam. E vamos lá. Aparece um card aqui também, ó. São seis e meia da tarde. Tô aqui tomando meu chá. Hum? E, gente, a Thaís acabou de sair daqui de casa. A gente montou todos os looks pra minha mala. Então eu tenho que fazer a mala da Larinha e do Lian. Só que eu tenho que dar banho no Lian, entendeu? Porque já é rotininha da noite e tudo. Vou levar vocês comigo, vou ver o que eu consigo ainda fazer de malas pra hoje. Né, dona Lara? Porque a mala da Lara, na verdade, ela é quem tem que fazer. Porque ela que sabe que ela vai gostar, que ela vai usar, que ela não vai usar. E a sua mala você quer fazer também? Uhum. Você já sabe fazer mala? Sim. Sim? Você fez um cocôzão, né? Vamos tirar? Uhum. Sim! Eu acho que foi um cocô. Ah, você não sabe se foi um cocô? Eu sei que é um cocô, mas eu acho também... A minha cabeça tá falando que é um dele, mas eu acho que é... Fedeu? Tá fedido? Hã? Tá fedido. Tá fedido? Hã? Tá carinhada. Não, mas tá bem mexido, tá vendo? Tá bem mexido, filho. Tá bem cheia essa fralda, né? E eu ouvi muito cocô. Tá bom. Então a mamãe vai trocar ele. Hora do rango e hoje vamos ter pesteirols. Porque, gente, vai tempo, hein, pra fazer essas coisas aí, pra maluque de blogueira em mala. Ó, Larinha vai comer aquele hambúrguer e nós vamos comer gyoza, que é muito bom, né? Tá difícil sair essas malas. Por quê? Porque a gente já tá na rua. Viemos a uma festa super famosa que tem aqui na França, que chama como, Gil? Fête de loja. É uma festa da loja. Vamos ver. Olha o que chamou a atenção da Lara. Logo no início, na entrada do lugar, da festa. Bonjour. Isso aqui também chamou a atenção da Lara. Olha, essa festa é um lugar gigante, que eles montam assim, um monte de barraquinha. É parque de diversão, entendeu? De comida tem hambúrguer, crepe e guffy, que eu amo. E aí tem os joguinhos, tá vendo? Olha lá, Lara, sua amiga vai jogar. Vai, papai. Vamos ver se você... Caraca! Ô, louco meu! Muito bom, hein? Você tirou duas uma vez? Que top! Vamos ganhar o prêmio! Valeu! Eu tô passada, chocada! Uhul! Olha o tamanho desse videojet. Eu tô passada, 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 eu bom dia foi mega divertido ontem não foi gata é verdade curtimos demais mostrei muito mais lá nos stories do instagram se você não segue pode seguir para você acompanhar também e gente tá difícil demais fazer as malas porque sempre tem alguma coisa né mais urgente para a gente fazer a gente já tinha combinado de almoçar com um casal de amigos ontem e aí a gente combinou também dia tarde e nesse lugar nessa festa que tá tendo que é super famosa aqui na França porque não filha onde a gente foi ontem meu amor tá querendo passear de novo quando a gente voltar da viagem que a gente vai fazer para Espanha a gente vai na torre Eiffel tá bom a gente vai levar o liã para conhecer a torre você quer toca aqui e olha que chegou tchan 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 para nossa viagem agora que a gente vai fazer depois de amanhã o lião vai viajar de avião pela primeira vez e eu comprei isso daqui porque ele não pode entrar na piscina grande né na piscina de adulto na piscina das outras crianças a pediatra disse que bebês não é legal porque na água tem muita coisa além de cloro eu tenho várias outras doenças sabe aquela doença de pé mão e boca normalmente as crianças pegam muito aqui principalmente na Europa em piscina entendeu então ele vai entrar mas vai estar muito calor ou senão o lião pode ele pode ele pode pegar água da piscina suja e daí pode botar na boca é verdade e vai estar muito calor tadinho daí eu falei vou comprar uma piscininha né que ela falou não coloca ele na grande mas você compra uma só para ele e aí você coloca um pouquinho mas é um pouquinho também não pode muito tempo bom da minha mala já consegui fechar tá organizado aqui ó já tá dobradinho que eu vou levar de roupa os meus calçados que eu vou levar biquínis já estão aqui dentro aqui eu mais alguns acessórios bolsa cinto e ali os acessórios e óculos eu quero muito fazer a mala das crianças mas a mala da lara não consigo porque as roupas dela tá secando a maioria que eu quero levar porque a gente acabou de chegar de uma viagem e o lião tá dormindo então consegui pegar as coisas dele no quarto dele agora vou mostrar uma coisa para vocês acabou de chegar aqui em casa aproveitar aqui dentro dessa caixinha aqui é decoração que eu comprei para o meu adversário do lião aqui os balões e também as máscaras para a gente usar 12 segundos depois luz branca mais forte legal e bonito obrigada tá procurando a irmã assim ó eu estou procurando minha irmã você não só me não que eu faço piquinho para chorar a menina ele é apaixonado pela linha já que esse gatinho acordou nós vamos começar a fazer a malinha de viagem dele mala de avião e mala para levar todas as roupinhas dele porque dentro do avião é necessário uma bolsa para ele porque pode sujar roupa a gente pode não receber a malinha dele e eu vou pegar aqui ó nessa última gaveta algo muito importante essa caixinha aqui que é onde tem todas as roupinhas de banho dele olha que coisa mais fofa ele ganhou esse chapéuzinho aqui ó pra gente usar e vai precisar que vai estar bastante sol lá aí ele tem esse outro conjuntinho que é um chapéuzinho uma camiseta curtinha tá vendo e o shortinho você tem que parar de falar para você está vendo porque se eu tô mostrando vocês estão vendo né tipo é e aqui tem mais algumas sungas olha pra isso aqui coisa mais linda você vai ficar muito fecha com essas roupinhas liã então vou finalizando esse blog por aqui e se você não é inscrito no canal se inscreva fazer parte da nossa família e dá um like pra gente né e ative o sininho de notificação para acompanhar nossa viagem tá bom um beijo e até breve tchau